E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Colecionador, um vídeo rapidinho. Foi identificado um problema na edição Miles Morales da Panini, o número 2. A segunda história tem um problema, ela equivale ao número 8 do encadenado americano, tá? A página 2, ela se repete na página 11. Então, logicamente, a página 11 veio faltando na história, tá? A página 11 da segunda história. E muitas pessoas estão dizendo, então não foi um problema isolado. Tem um rapaz aqui do Espírito Santo, a minha também está com problema. O outro, ele disse que não ficou claro aqui pra mim que cidade é a dele. Mas ele disse que abriu na banca outras três edições e as três edições estavam com essa página repetida, tá? Ele, inclusive, está muito bravo. Coitado, tem razão, né? Ele está bravo e diz que a Panini não se pronuncia sobre o erro. É óbvio, tá? A maioria dos erros ela não se pronuncia. Tá? Ó, está dizendo aqui que ela quer abafar e está pedindo para os compradores enviarem edição para ser trocada. Muita gente não vai enviar, né? Isso daí é um... Como que se diz? Isso daí é um... Um negócio que eles inventam, um ardil. Porque muita gente não vai enviar. Pelo problema, né, gente? Tem que ficar indo lá nos correios. Ainda mais agora que esse problemão aí... Então, aí ela tem esse lucro em cima, né? Das pessoas que não vão enviar, né? Aí ele está falando assim, ó... Os donos da banca têm que meter pressão. A Panini quer fazer a gente de bobo. Já estão dizendo que tem erros na queda do morcego. Tem, mas é um erro de português, parece, tá? Vamos deixar assim. Então, galera... Complicado. Veio esse erro aí na edição 2 do Bailes Morales Homem-Aranha. Até o próximo vídeo, galera. E aí E aí E aí